Em visita a Ariquemes, o governador Confúcio Moura falou pela primeira vez sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em suspender o acórdão de cassação do mandato dele e do vice Daniel Pereira. No entendimento dos ministros do TSE, não há provas suficientes da prática de abuso econômico. O equilíbrio do Estado institucional, a certeza que os projetos irão continuar, sem solução de continuidade, não quebrar o ânimo das equipes que estão trabalhando, todo mundo com metas para definir, objetivos. Então foi uma boa medida a cautelar que o Tribunal Superior Eleitoral Brasília nos concedeu. Foi muito oportuno, eu fico muito satisfeito, mas não está encerrado o caso. Nós vamos continuar aguardando o estudo do mérito, mas vai demorar. E aí nós vamos trabalhando em decorrência, que em nenhum momento eu parei de trabalhar, em nenhum momento eu fiquei desanimado, em nenhum momento eu critiquei, em nenhum momento eu fiz qualquer comentário contra decisões judiciais. E não vou fazer. Confúcio Moura permanece no cargo até o julgamento final do processo.